O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não parece? Parece. Ele não parece com a sua mãe? É um pouquinho... Mamãe. Fala pra mim, como é que... A ideia foi do Pedro, né? Pedro, conta pra mim. Foi num... Eu tava conversando com o meu pai, por telefone... São Paulo, Nova York... Tá morando lá, né? Tá morando lá? Tá morando lá, em New Jersey. Aí eu tava conversando com ele... E eu tava justamente falando isso... Pô, vai fazer 50 anos, né? Eu acho... Porque pra ele eu dei um presente pra ele 50 anos... Nós todos demos uma festa... Com toda surpresa, com todo mundo que ele começou... No primeiro bar que ele tocou... No primeiro bar que ele tocou... Baiuca, lembra? Lembra? Pô, eu fazia um programa... Eu fazia um programa de televisão na Record... Chamado Jô Chou... Que foi um dos primeiros programas que eu fiz... E de vez em quando eu ia catar o César na madrugada... Na véspera, pra ir tocar lá comigo... A gente ficava lá brincando no piano, improvisando... Fazendo um monte de bobagem... Eu ia catar ele na madrugada... E aí? Aí... E partindo disso, eu falei... Pô, acho que eu tinha que dar um presente pra ela... Fazer alguma coisa pra ela... Pô, 50 anos... Eu acho que é uma data muito importante... Não só pra gente... Como 50 anos dela... Como o Brasil inteiro, né? Todo mundo, eu acho que precisa... A Elize, esse ano, a Elize faria... 50 anos... 50 anos... Esse mês, no 17 de março... É 17... Eu sinto muita saudade da Elize... Era muito amiga minha... Eu achava fantástico... Não só o talento da Elize como cantora... Mas também o senso de humor que ela tinha... Porque vocês conviveram muito pouco com a Elize, né? Quando a Elize morreu, você tinha que dar... Tinha 11 e o Pedro tinha 6... Tinha 6... Tinha 6... Mas fizemos um intensivão bom, viu? Fizeram um intensivo bom... Ao mesmo tempo que era uma pessoa... Muito geniosa, né? Tinha o apelido de pimentinha... Não sei o quê... Mas... Eu sei que com os amigos assim... Que não... Inclusive que não... Eu cheguei a apresentar a Elize várias vezes... Quando a Elize estava começando a se apresentar... Eu fazia shows... E depois eu apresentava a Elize... Isso em vários espetáculos de clube... Convenções e tudo... E é impressionante o senso de humor que ela tinha... Ela fazia imitações ótimas... Imitava as pessoas... Brincava... Era... Era uma coisa assim... Muito... Muito gostosa... De se ter a Elize como... Como amiga... Agora você... Quer dizer... Você com 11... E você com 6... Né? Quando... Quando aconteceu a morte da Elize... Foi aquela coisa que... Nós todos... Sei lá... Foi uma tristeza do país inteiro... E os amigos ficaram muito... Chocados... Isso para vocês deve ter... Já com essa idade... Já dava para ter consciência... Da enormidade que foi a morte da Elize... Sim... Dava para perceber que... Era uma... Uma pessoa com muita força... E... E havia assim... Uma... Uma grande quantidade de outras pessoas... Ao redor... Então a coisa ficou meio desmantelada... As pessoas perderam um pouco o referencial... Durante um tempo... Mas acho que... É... Mostra... O amor que as pessoas todas tinham... E tem por ela ainda... É impressionante as manifestações... Você... Filho do Bôscoli... Você... Filho do César... Vocês sempre se deram bem... Vocês moraram juntos... Durante o bem? Moramos juntos... Hein? Moramos juntos... Continuam morando juntos... Isso que aconteceu... Normalmente... Chega uma certa idade... O adolescente... Pega e vai... Estudar fora... É... A gente fez o contrário... A gente mandou o César para fora... E ficamos nós dois em casa... Entendeu? Muito melhor... Mas ele continua mandando... A grana... Ou não... A gente vai lá buscar... E melhor ainda... Aparece aqui de vez em quando... A gente rouba da carteira... É... Vocês pegam dinheiro na carteira... Para pegar... Você acredita que uma vez... Agora está festa... Uma vez... Eu... Eu... Já valeu para ele... Já valeu para ele... Sempre valeu... Não vamos pegar mais dinheiro... Na carteira da mamãe... Só do papai... A mamãe não dá prova... Direto... Quando é que vocês resolveram... Ser músicos? Eu... Eu... Fui escolhido... Antes... O Pedro... Não sei... Hein? Não sei quando eu resolvi ser músicos... Desde sempre... Desde sempre... Porque viveram... Mas a culpa de eu cantar... É dele... É mesmo? É dele... Não... Porque assim... Eu já sabia... A minha mãe sabia... O César... A gente sabia que o Pedro... Era uma pessoa afinada... Era um garoto... Tipo de 3 ou 4 anos... Que cantava ali... Dentro de casa... Só que ninguém falou isso para ele... Nunca... E conseguiram... Minha mãe conseguiu em vida... Ainda me segurar... Falou... Deixa o menino... Se ele... De repente... Ele quer seguir uma outra profissão... E tal... A gente não pode induzir... Não precisa se manifestar naturalmente... Ok... E eu... Aí o Pedro... Gente... Eu resolvi que eu vou fazer... Aí eu... Da trafe... E o pessoal deixa ele e tal... Chegou um dia... Que eu não aguentei... Ele já tinha passado por todos os instrumentos... Eu falei... Pedro... Está tendo um show lá na escola... Eu preciso de um cara... Para fazer um backing... Ele tinha 12 anos... E eu já sabia... Quando ele subisse no palco... E começasse a cantar... Ele engambela... Porque ele falou para mim... Que precisava de um cara... Para ajudar a montar a bateria... É verdade... O golpe foi mais sofisticado... Aparece lá no ensai... Preciso montar bateria... Eu estava sentado lá... Vendo revista... E ele falou... Não quer cantar... O cara que vinha fazer backing... Não veio... E eu preciso de alguém... Para saber como é que está o som... Dá para você cantar? O cara não existia... Não queria chegar... Aí eu cantei... Mas você já tinha repertório... Não... Eu cantei... Era em inglês a música... Eu mandei um chifre... Eu mandei um chiclete lá... No colégio... Se parece com a Elis... Também é engraçado... Você vai olhando... Começa a... Sabe o que é engraçado? Tipo assim... Eu sou uma... Todo mundo fala... Eu sou uma mistura do Ronaldo com a Elis... E o Pedro uma mistura do César com a Elis... É... Eu não pareço com o César... Obviamente... Agora a gente se parece entre si... Muito... Muito em função da Elis... Agora tem coisas... Tem coisas minhas... Que eu peguei do César... Por convivência... Porque eu morei com o César... Desde um ano de idade... Até... 22... Até vocês mandarem ele... Mandar ele embora... O... 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 O som é onde? É no Tuca? É no Tuca... E amanhã? Amanhã... Exatamente... A que horas? Às nove, né? Nove horas... Mas... A divergência... Como a divergência tem que... Não é que sempre tem... A gente tem... Há uma... 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 Uma condescendência nossa com... Eventuais atrasos... Sempre começa um pouquinho depois... Mas não é aquele negócio do jeito... Ligar pro teatro... A que horas é o show? A que horas o senhor pode vir? Não é isso? Não, não... Não, não... Mas é pra dar chance... O pessoal chegar, né? E qual é o repertório? São músicas da Elis? São músicas... Que a Elis tornou famosa? Sim, também... Bom, é misto, né? O Pedro escolheu algumas músicas... Do repertório da Elis... Que... Primeiro... Que dentro das características... Vocais dele... Ficasse confortável, né? E também... Dentro do que ele já viveu até hoje... Do que eu vivi... Ele nunca foi casado... Nunca separou e tal... Quer dizer... O repertório tem que ser... Meio compatível com a idade dele... Com as coisas que ele gosta... Agora... Ô João... Eu sei que você era um menino... Muito comportado... Sempre foi um menino... Muito quietinho... Quantas vezes você botou fogo na casa? Hein? Não... Duas... Por dia? Não... 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 Você botou fogo na casa... Duas vezes? Não... Uma vez... Foi com aquele... Pequeno cientista... Porque eu achei... Todo mundo sem graça... Aí eu resolvi... Botar uma querosene... Álcool e tal... Aí eu botei fogo no meu quarto... Mas poxa... Tudo bem... Não... E outra vez... Enfim... Acabou... A luz na casa... Eu coloquei uma vela... Sabe aquela... É... Sabe que você tá com a descarga... Não é aquela de parede... Aquela que é uma caixinha d'água... Sim... Coloquei ali em cima... Ela caiu... Pegou numa flor de papel... Na cortina... No teto... Aí eu saí de lá... E tava com a minha mãe... O César vendo TV... E eu... E o César... Que foi, João? Fala... Aí de repente... Vem uma labareda de fogo... Aí... Puxa vida... O César me salvou... A vida... Várias vezes... O Vinícius... O filho da Adilé... Que tem seis anos agora... Ele há pouco tempo... Ele sem querer... Também... Tacou fogo no colchão... Da mãe... Da Adilé... E ficou com medo... Tão pavoroso... Que Adilé dizia... O que foi isso? Foi um ladrão... Que entrou aqui... E fez isso... Ficou com medo... Com medo... Eu não tive medo do fogo... Eu tive medo da reação... Eu falei... Poxa... Eu pus fogo em casa... Quer dizer... É o fim da minha carreira... De filho... Acabou... Não... As maiores... Maiores aprontações... Nem eram tanto de propósito... Meio no sem querer... Mas... É que fogo é fácil... Você não botou fogo nunca... Eu quase... Eu fui procurar... Uma bolinha de tênis... Embaixo da cama... Com uma vela... Mas nada demais... Não... 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 Vocês estão pretendendo... Fazer um CD... Com esse espetáculo? Lançar... Não, João... Enfim... Como o Pedro falou... Numa entrevista... A gente comemora o aniversário... Uma vez por ano... E é uma data especial... E... Esse show vai ser feito... Só esse dia... Só um dia? E nunca mais... E esse disco que está aí na tua mão... O que que é? Deixa eu ver... Manda... Presente... Manda... Ah... Que maravilha... Esse é um disco chamado... Elisa ao vivo... Foi gravado em 1977... Durante um... Festival chamado... O Fino do Fino... No AMB... Ela estava grávida... Da Maria Rita... De... Oito meses... Sete ou oito meses... Fez o show... E... Esse... Documento ficou... Escondido... Durante um... Um bom tempo... Você sabe que agora em Nova York... A Flavinha... Minha mulher... Nunca tinha visto a Elisa... Nunca tinha visto... A Elisa... Ao vivo... Só de ouvir... E aí o André... Me dane... Nós jantamos com o André... E o André... Fez um carinho enorme... Pegou... O show da Elisa... Em Montreux... Em Montreux... Né? No Festival de Diaz de Montreux... E mandou... Eu tenho essa fita... E é realmente uma coisa... Muito bacana... Deslumbrante... Isso aí é bacana... E tem duas músicas... Que ela nunca colocou em disco... E tem... Repertório gravado... Em disco... Mas com a versão ao vivo... Que é interessante... E esse disco está sendo lançado agora? Agora... E enfim... Junto com o show... E o show... É exatamente um show... Pra homenagear ela... Junto com o CD... Então como é que é? Homenageá-la... Melhor dizendo... Se não... Tá bom... Me dá bronca... Homenageá-la... Assim... O CD vai ser lançado... Vai ter uma festa de lançamento... E a gente vai tocar nessa festa... Uma coisa de proporções... Assim... Reais... É no Tuca... Que é um... Um teatro de uma universidade... Quer dizer... É uma festa de proporções reais... É uma mega produção... E nem pretenderia... Nunca foi a nossa ideia... Quantas pessoas tem no conjunto... Muitas... Bastante... É uma orquestra... É assim... São duas baterias... O Albino Infantose... E eu tocando bateria... O Luiz Carlos... Tocando percussão... O JJ... Tocando contrabaixo... O Max de Castro... Tocando guitarra... Queco Brandão... Teclados e arranjos... Daniel Calomanho... Teclados e arranjos... E três metais... E vocal de... Pedro Camargo... Então vamos ouvir tudo isso agora... Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá!